Oi, gente! Na aulinha de hoje, nós vamos fazer um macaquinho para bebê. Eu vou usar a Anne, ela vem com 500 metros, 100% algodão, o tex é 295, e essa cor é 2137. Uma Anne também, na cor cinza, que o número dela é 8473. Agulha 1,75, se o seu ponto for apertado, pode usar a 2. Eu vou fazer no tamanho de seis meses, mas vou deixar outros tamanhos para vocês aí, até um ano. Ok, gente? Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês! Eu vou iniciar com 12 correntinhas. Fiz aqui minhas 12 correntinhas, faço mais uma correntinha, e na segunda contar da agulha, eu vou trabalhar em ponto baixo. E vou percorrer assim, em ponto baixo, até o final das minhas correntinhas. Somente pontinho baixo. Estou chegando aqui ao final das correntinhas. Quando eu chegar no final da minha carreirinha, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e no primeiro pontinho aqui, eu faço um ponto baixo, normalmente. Tá? Agora, eu vou percorrer pegando só a laçadinha de trás do ponto. O primeiro pontinho, nós pegamos as duas laçadinhas normal, tá? E o restante, nós vamos percorrer, pegando só aqui, gente, olha, laçadinha de trás do ponto. Vou percorrer até o final, pegando a laçadinha de trás, até restar o último pontinho lá, e nele eu vou trabalhar normalmente, pegando as duas laçadinhas. Olha, cheguei ao final, agora, eu não pego na laçadinha de trás. Eu vou pegar as duas laçadinhas normalmente. Uma correntinha, viro, aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo. E agora, eu vou pegar só na laçadinha de trás. Vou percorrer assim até o final da minha carreira. E quando chegar no último pontinho, também eu pego as duas laçadinhas, não pego só na de trás. Então, o processo aqui, gente, é sempre esse. Eu vou fazer dessa maneira por 50 centímetros. Essa medida, nós vamos começar, não pela cintura, nós vamos começar pelo abdômen do nenê. Fica um pouquinho abaixo da cintura. Então, pra seis meses, eu preciso de 50 centímetros. Eu vou fazer dessa mesma maneira por 50 centímetros. Vou deixar aí a seguir as medidas, se vocês quiserem fazer em outros tamanhos, ok? Então, vamos lá, começar com essa barrinha inicial. Olha, pessoal, terminei os 50 centímetros da minha barrinha e foi ficando assim. Agora, nós vamos fechar pra trabalharmos em círculo. Podemos trabalhar com agulha de crochê mesmo, tá, gente? Pra fechar, porque daí, a gente não precisa cortar o fio e já continuo. Então, eu pego uma laçadinha de um lado e outra do outro e puxo com um ponto baixíssimo. Novamente, olha. Vou no pontinho correspondente, olha. E puxo com um ponto baixíssimo. Pode, posso pegar as duas laçadinhas aqui nesse caso, tá, gente? Olha, vou lá no outro, puxo com um ponto baixíssimo. Pego o pontinho normal, vou lá no pontinho de trás correspondente e puxo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso até o final. Cheguei aqui ao final, olha, já fechei a minha barrinha. Subo uma correntinha e vou virar. Olha, fica um direito perfeitinho. E vou trabalhar agora em pontinho baixo por toda essa lateral. Somente pontinho baixo. Vai ficando assim. Vamos percorrer em pontinho baixo, então, por toda a volta. Cheguei aqui ao final, cortei o meu fiozinho azul. E agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, mas já vou fechar com a outra cor, olha. Subo uma correntinha e vou percorrer mais uma carreirinha com a outra cor, somente em pontinho baixo. E vou fazer aqui com a outra cor, somente em pontinho baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos caminhar assim por toda a volta. Cheguei aqui ao final, vou fechar com um ponto baixíssimo. Subir três correntinhas. E vou fazer pontos altos. Vou fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um. Faço dois pontos altos no mesmo ponto. Isso é o nosso aumento. E continuo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Mais um aumento. Ok? Então, vamos percorrer dessa forma agora. Cinco pontos altos e um aumento por toda a nossa carreira. Terminando aqui, olha, minha carreira de aumentos. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar, eu como sempre, né, gente, inventando aqui no meio do trabalho. Eu resolvi colocar mais uma cor. Então, eu vou trabalhar com o fio branco. Sobras dele, dá pra fazermos. É o Cleia em fio duplo, tá? Pra ele ficar na mesma espessura da Anne. Fecho, então, já com esse fio aqui. Puxo com um ponto baixíssimo. Subo com uma correntinha. Um ponto baixo. E, novamente, eu vou trabalhar toda essa carreirinha somente em ponto baixo. Vocês podem fazer numa cor só também, tá, gente? Isso aí é opção de vocês. Eu vou fazer aqui um detalhezinho com essas três cores. Ok? Então, vamos percorrer somente em ponto baixo. Pessoal, o fio Cleia que eu estou usando em fio duplo é o Cleia 1000, tá? O Cleia 5 não podemos usar em fio duplo, que ele vai ficar mais grosso do que a Anne. Então, é o Cleia 1000. E pra todos os tamanhos que vocês estiverem fazendo, o procedimento aqui é o mesmo, tá? A gente aumenta do mesmo jeito, é o mesmo procedimento. Então, terminei aqui a carreirinha de ponto baixo, fechei com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E agora, eu vou percorrer somente em ponto alto, gente. Sem fazer nenhum aumento. Simples assim, somente ponto alto. Troquei novamente o meu fio, olha. E vou fazer a mesma repetição. Vou fazer só pontos baixos. Agora, com a cor azul, vou percorrer somente em ponto baixo. Quando eu terminar essa carreira, eu faço mais uma carreira somente em ponto alto, sem nenhum aumento. Olha, pessoal, terminei, vai ficando assim. Agora, eu vou continuar dessa mesma forma que eu fiz nessas carreiras. Uma carreirinha de ponto baixo e uma de ponto alto, na troca de cores. Vou fazer por 13 centímetros a partir daqui, gente, olha. A partir... Do cos aqui, que nós fizemos aqui em cima, tá? Daqui pra baixo, eu vou percorrer por 13 centímetros dessa mesma forma, tá? Trocando as cores, pra quem tiver fazendo em três cores. Ou então, fazendo reto pra quem tiver fazendo em uma cor só. Ok, gente? A seguir, eu vou deixar aí as medidas pra quem tá fazendo em outro tamanho. Nesse tamanho de seis meses, vou percorrer por 13 centímetros, contando aqui a partir do cos para baixo. Ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei. E eu fiz aqui, olha, do cos para baixo, 13 centímetros. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos marcar o meio, olha, eu coloquei um alfinetinho. Vocês pegam lá de trás, assim, olha. E marca o meio da frente e o meio das costas. Marcando o meio, nós vamos contar. Esse pontinho do meio, nós não contamos. Nós vamos contar para cá. Dois, quatro, seis. E coloco o meu marcador. Para o outro lado, a mesma coisa. Dois, quatro, seis pontinhos. Coloco o marcador. Na parte das costas, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, aqui está o meu meio. Conto dois, quatro, seis. Coloco o marcador. Um, meio aqui, dois, quatro, seis. Ok? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos trabalhar cinco carreiras em pontos altos. Então, eu subo as três correntinhas. E vou percorrer em pontos altos. Os treze pontinhos que eu marquei, tá? Um, meio aqui, dois, quatro, cinco, seis, sete. Posso tirar o alfinetinho também. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Já retiro o meu outro marcador. Viro o meu trabalho. Subo com três correntinhas. E vou percorrer em ponto alto, gente. Tá? Vou fazer dessa maneira por cinco carreiras. Somente trabalhando em pontos altos. Terminei, então, aqui, olha, cinco carreirinhas de ponto alto. Agora, nós vamos unir. Eu venho aqui onde eu coloquei meu marcador, olha, na parte de trás. Pego lá o meu fiozinho. Puxo, faço uma correntinha. Dou uma laçadinha na agulha. Vou aqui no pontinho de trás, olha, correspondente. Fico com três laçadas. Tiro duas. Vou aqui para frente. Puxo mais uma laçadinha. E com ela, eu já tiro todas de uma vez. Novamente. Vou lá no pontinho de trás, olha. Dou uma laçadinha na agulha. Tiro duas laçadinhas. Fico com duas. Venho aqui nesse ponto da frente. Outra laçadinha. E com ela, eu já puxo. Uma laçada na agulha. Vou no pontinho de trás. Tiro duas laçadinhas. Venho aqui no ponto da frente. Puxo outra laçada. E com ela, eu já tiro. Mais uma vez. Uma laçadinha na agulha. Vou no pontinho de trás. Tiro duas laçadas. Venho aqui no próximo pontinho da frente. Puxo uma laçadinha. E com ela, eu já tiro todas de uma vez. Ok, gente? Vamos fechar assim, então. Se vocês tiverem dúvida, vão voltando o vídeo aí. Que logo vocês pegam o jeitinho de fazer esse pontinho. Olha, pessoal, terminei minha costurinha. Olha como ela fica. Bem bonitinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Daqui aonde nós terminamos, nós vamos já subir três correntinhas. E vamos percorrer em ponto alto. Por toda a volta da perninha. Ponto alto sobre ponto alto. Ok? Vamos percorrer assim por toda a volta da perninha. Olha, pessoal, tô percorrendo aqui em ponto alto. Quando chegar aqui, normalmente, tá? Vamos pegar aqui na correntinha, olha. E vamos fazer os pontos altos normais. Pegando sempre aqui na correntinha. Olha. Pra ficar um acabamento mais bonitinho aqui. Essa carreirinha é mais difícil de pegar. Porque é na lateral, mas as outras depois vão mais fácil. Ok? Então, vamos percorrer aqui, normalmente, em pontos altos. Cheguei aqui ao final, fechei com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vou continuar, normalmente, percorrendo em pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Vou caminhar assim, até chegarmos aqui, olha. Um pontinho antes desses pontos aqui, dessa entreperna. E vou voltar pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer as diminuições aqui. Ok? Então, vamos lá. Somente em pontos altos. Olha, gente, cheguei aqui no entrepernas, né? Então, um ponto antes, eu paro. Um ponto antes de começar os pontinhos aqui. E vou fazer uma diminuição. Então, pego como se eu fosse fazer o ponto alto, tiro duas laçadinhas, deixo na agulha, vou para o próximo pontinho, tiro duas laçadinhas, fico com três, tiro as três de uma vez. Fiz aqui a minha primeira diminuição. E agora, eu continuo percorrendo somente em pontos altos, até faltarem dois pontinhos para nós fecharmos a carreira, que é onde eu vou ter que fazer a minha outra diminuição. Vamos caminhando somente em pontos altos. Olha, tenho dois pontinhos. Então, agora aqui, eu faço a minha outra diminuição. Ok? E fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e vou novamente percorrer em pontos altos por toda a minha carreira, até eu chegar novamente nas diminuições. E eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer as diminuições. Ok? Vamos percorrer agora, então, somente em pontos altos. Percorri tudo em ponto alto a carreira e cheguei aqui na diminuição. Olha, aqui está a minha diminuição. Os dois pontinhos que nós fizemos juntos. Então, eu pego um pontinho da diminuição, dou duas laçadinhas e não tiro, e um pontinho aqui do entre pernas, depois da diminuição. Olha. Faço outra diminuição, que é pra ir fechando. E continuo trabalhando em pontos altos, até chegarmos um ponto antes da diminuição. Chegando. Olha, aqui eu tenho a minha diminuição e aqui um ponto alto antes, eu vou começar a fazer outra diminuição. Um ponto alto e não termino, na diminuição, outro ponto alto e não termino. Fecho com ponto baixíssimo a minha carreirinha. Ok? Vai ficando, nós vamos fechando aqui esse entre perna. E aqui eu subo três correntinhas e vou continuar percorrendo em pontos altos por toda a minha carreira, até chegar novamente na diminuição e eu volto com vocês pra nós fazermos juntas a próxima diminuição. Então, chegando aqui na próxima diminuição, eu vou fazer um ponto alto, tiro duas laçadinhas, deixo na agulha, vou para o próximo ponto, um ponto alto, tiro duas laçadinhas, fico com três. Tiro as três de uma vez. Fizemos outra diminuição. E vou caminhar em ponto alto, até chegar um pontinho antes da nossa diminuição. Olha, tô com a minha diminuição aqui, um pontinho antes, eu faço outra diminuição. Pego um pontinho antes e pego na diminuição. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou continuar percorrendo em pontos altos. Normalmente, até chegarmos na diminuição. Cheguei aqui, novamente, na diminuição, ó. E vou fazer outra diminuição. Pego o primeiro pontinho na diminuição e no próximo ponto. Fiz uma diminuição. Então, vou para o próximo pontinho e vou fazer outra diminuição. Olha. Essa vai ser a nossa última carreira de diminuições. Mais uma diminuição. E a última. E fecho com ponto baixíssimo. E fecho com ponto baixíssimo. Ok? Encerramos assim as nossas diminuições. Agora, eu vou subir com três correntinhas e vou trabalhar o pontinho barra. Então, eu dou uma laçadinha na agulha, pego o ponto pela frente e faço ponto alto. Uma laçadinha na agulha, pego por trás um ponto alto. Uma laçadinha na agulha, pego pela frente, por trás, e vou alternando dessa maneira. Um pontinho pela frente e um pontinho por trás. Vamos percorrer assim por toda a nossa carreira. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo, subo três correntinhas e vou fazer outra carreirinha em ponto barra. Agora, só acompanhando o ponto. Olha, esse está por trás, eu pego por trás. Esse pela frente, eu pego pela frente. Ok? Somente acompanhando os pontinhos agora. O que está por trás, eu pego por trás. E o que está pela frente, eu pego pela frente. Ok? Vamos caminhar assim, então, por toda a nossa carreirinha. Olha, gente, terminei as duas carreirinhas de ponto barrinha e ele foi ficando assim. Agora, aqui na perninha, vocês podem deixar soltinho. Ou, se quiserem dar uma leve ajustadinha aqui nessa barrinha, nós podemos colocar o lastex, tá? Nós cortamos ele, olha, damos um nozinho. Depois, vamos usar ele assim, duplo, tá? E a medida, vocês vão lá na perninha, olha, a medida tem que ser um dedinho só a menos do tamanho da perninha, tá, gente? Porque é shortinho, também não pode ficar muito justo, que fica feio. E depois, a gente coloca ele fazendo uma carreirinha de pontos baixos. Assim, eu venho aqui... Vou subir o meu pontinho baixo, pego os dois lastex, seguro ele aqui atrás, olha. Ele está aqui atrás, olha. Pego o meu fiozinho, faço um ponto baixo e já vou levando ele junto, olha. Prendo ele junto. Somente isso, gente. Pra dar só uma leve ajustadinha. Que o shortinho, ele é mais soltinho, né? Então, não pode ficar muito ajustado, não. Olha, observem como eu estou pegando, olha. Ó. Tá? Vou levando ele junto aqui, olha, e prendendo com o pontinho baixo. Ok? Vamos percorrer assim, então, pela volta toda da perninha. Olha, já coloquei o meu lastex e ficou assim, gente. Olha, é só uma leve ajustadinha. Não pode ajustar muito, não. Ok? Então, uma perninha já está terminada. Agora, vamos fazer a outra exatamente igual nós fizemos nessa. Ok? Vão voltando o vídeo aí, pra ver se vocês esqueceram, como nós fizemos nessa perninha. E vamos fazer a outra exatamente igual. E depois eu volto pra nós continuarmos aqui o nosso macaquinho. Olha, gente. Terminei as duas perninhas e ficou assim. Até aqui, nós temos um shortinho, né, gente? Olha aí. Tem um shortinho pronto já. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos medir dois centímetros de cada lado e vamos marcar nessa carreirinha aqui, olha. Abaixo dos buraquinhos da barrinha que nós fizemos, olha. Bem abaixo, nessa primeira carreirinha, nós vamos marcar dois centímetros de cada lado. E vamos começar a subir o peitinho do nosso macaquinho. Então, eu venho aqui, retiro o meu marcador. Coloco aqui a minha agulha. Pego o fio e vou subir com três correntinhas. E vou trabalhar pegando esses pontinhos assim, olha, gente. Tá? Eu pego assim o pontinho. Uma laçadinha na agulha, que eu vou trabalhar em ponto alto, né? Então, venho aqui, pego o pontinho. Tô fazendo bem devagarzinho, gente, pra vocês poderem visualizar direitinho. Faço um pontinho alto. Esse fiozinho aqui, depois nós passamos lá para trás e arrematamos, ok? Olha, vocês podem dobrar, que vai ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Uma laçadinha na agulha, ó. Venho aqui, pego o pontinho. Um ponto alto. Uma laçadinha na agulha, pego o próximo pontinho. Um ponto alto. Olha, pego o próximo pontinho, um ponto alto. Nós vamos trabalhar em ponto alto até essa próxima marquinha aqui. Sempre dessa maneira, gente. Pegando o pontinho aqui, olha, ó. Aqui, gente, uns dois dedinhos, no meu, eu falei dois centímetros, mas no meu deram três centímetros. Três centímetros de cada lado, ok? Agora, vamos continuar aqui, então. Vamos fazer essa carreira somente em ponto baixo. Ó. Somente ponto baixo. Ponto sobre ponto. Vamos até o final da carreira, percorrendo ponto sobre ponto, em pontos baixos. Cheguei aqui ao final da carreira, virei o meu trabalho. Agora, eu vou pular esse primeiro pontinho e vou para o segundo. E faço um ponto baixo. E continuo, normalmente, percorrendo em ponto baixo, até faltar dois pontinhos lá pra terminar a nossa carreira. E eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer. Cheguei aqui ao final. E aqui, eu termino, normalmente, a minha carreira com pontinho baixo. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo. E continuo, novamente, em ponto baixo. Vou, assim, até o final da carreira. Somente percorrendo pontos baixos. Cheguei, novamente, ao final da carreira, eu viro o meu trabalho. Faço uma correntinha, pulo o primeiro pontinho, vou para o próximo, um ponto baixo. Então, vocês entenderam? Todo começo de carreira, nós vamos diminuir um pontinho. Ok? A gente só vai pular ele, e assim já está diminuindo. E vamos percorrer em ponto baixo até o final da carreira. Chegando no final, eu viro, faço uma correntinha, pulo um pontinho e continuo. Então, a repetição, gente, é sempre essa agora. Agora, eu vou fazer por algumas carreiras aqui, até ver a largura que está ficando aqui o peitinho do nosso shortinho, e volto para mostrar pra vocês. Olha, eu continuei aqui as minhas diminuições, até eu ficar com 12 centímetros aqui de largura. Olha. Quando eu tiver 12 centímetros, eu paro de diminuir, e vou seguir reto até obter 12 centímetros também de comprimento. Eu já adiantei aqui a parte de trás, olha. Que é exatamente igual a da frente, fiz uma alcinha, a outra eu vou fazer com vocês. A de trás, eu fiz exatamente igual. Fui diminuindo até ficar com 12 centímetros. Quando eu tiver com 12 centímetros, aí, eu vou seguir reto até o comprimento também de 12 centímetros de altura. Ok, gente? Então, agora, aqui nós terminamos, né? Estou com 12 centímetros de largura. Eu vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, e não pulo esse, já vou aqui no primeiro, porque agora eu vou seguir reto. Ok? Então, agora é assim, ponto baixo sobre ponto baixo, sem diminuição nenhuma, até eu ficar com 12 centímetros de altura total. Terminei aqui, olha, meus 12 centímetros, arrematei o meu fio, e agora nós vamos fazer a outra alcinha. Coloquei aqui o meu fiozinho, subi com uma correntinha, e vou percorrer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha, pulo um pontinho, e faço um, dois, três, quatro, e no último pontinho eu faço dois pontos juntos. Cinco, cinco, e seis. Ficando sempre com seis. Viro novamente o trabalho, uma correntinha, agora eu não pulo nenhum pontinho, e vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Viro o meu trabalho, uma correntinha, pulo um pontinho, um, dois, três, quatro, e no último eu faço dois, cinco, e seis. Ficando com os seis, normalmente, ok? Viro o meu trabalho, subo uma correntinha, e vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro o meu trabalho, um, dois, três, quatro, e no último eu faço dois pontos juntos, ficando com os seis. Viro novamente o meu trabalho, uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, acabou, acabamos de fazer essa inclinação. Agora, nós vamos seguir a alcinha reta somente com seis pontos. Então, eu viro o meu trabalho, uma correntinha, não pulo mais, olha. Já começo aqui na primeira, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro novamente o meu trabalho, uma correntinha, e um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E dessa maneira, agora, eu vou percorrer por doze centímetros, medidos desde aqui do começo da alcinha. Pra esse tamanho que eu tô fazendo. O tamanho, gente, é medido da seguinte maneira. Depois, eu vou deixar também pra vocês a tabelinha. Aqui, eu já fiz até as casinhas dos botões, né? Então, antes da casinha, olha. Daqui até a casinha, doze centímetros, por esse tamanho que eu tô fazendo. Mas, pra fazer outros tamanhos, vocês têm que medir da seguinte maneira. Antes de chegar na casinha, vocês têm que medir aqui de cima, olha. Do começo da alcinha... Até aqui, o entre pernas, olha. Até aqui. Esse meu ficou com 34 centímetros. Eu vou deixar essa medida... Lá do começo da alcinha, antes das casinhas, olha. Dobrando aqui. Antes da casinha, tá? E aí, vocês começam a medir assim. Com ela dobrada. E vem até aqui. O meu deu 34 centímetros pra esse tamanho, está bom. Vou deixar pra vocês essa medida, se vocês estiverem fazendo outros tamanhos. Ok? Então, vamos lá agora. Quem tiver fazendo nesse tamanho, percorrer por doze centímetros. E eu volto pra gente fazer as casinhas. Terminei aqui, olha. Cheguei nos doze centímetros. Pessoal, a alcinha é feita na parte de trás, tá? Que nós vamos fazer o abotoamento para frente. E essa inclinação, aonde a gente faz os dois juntos, sempre tem que ficar aqui pro lado de fora, tá? Então, vamos lá. Fiz meus doze centímetros. Viro o meu trabalho. Faço uma correntinha. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos. Dois pontos baixos. Viro o trabalho. Uma correntinha. Dois pontos baixos. Aqui, dentro das correntinhas, eu faço dois pontos baixos também. E, novamente, dois pontos baixos. Viro o meu trabalho. Uma correntinha. E vou fazer seis pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Viro novamente o meu trabalho. Uma correntinha. Dois pontos baixos. 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 Viro o meu trabalho. Uma correntinha. dois pontos baixos, dentro da casinha, dois pontos baixos, e termino com dois pontos baixos. Viro o meu trabalho, uma correntinha pra subir, e seis pontos baixos. Ok? E assim, nós ficamos com duas casinhas. Isso aqui é muito bom, porque dá pra usar por mais tempo, né? Quando a criança for crescendo, pode mudar a casinha. Ok, gente? E aqui, nós podemos cortar o fiozinho. Eu vou arrematar o meu fio, e volto aqui pra nós fazermos os acabamentos finais. Então, já estou com as duas alcinhas prontas, olha. Tá? Vou agora arrematar todos os meus fios, e vamos voltar fazendo os acabamentos. Pessoal, agora aqui, nós vamos percorrer uma carreirinha de ponto baixo. Vou pegar bem aqui no comecinho, olha, vou colocar o meu fiozinho, subo com uma correntinha, e vou percorrer aqui em pontinho baixo. Somente ponto baixo, gente. Pontinho sobre pontinho, pra nós fazermos um acabamento aqui mais bonitinho, tá? Então, vou percorrer assim, em ponto baixo, por toda essa lateral, vou dar volta na alcinha, aqui nessa parte do decote, na outra alcinha, até chegar aqui do outro lado. E na parte da frente, também, eu vou percorrer toda essa parte em ponto baixo, ok? Então, vamos lá. Percorri aqui tudo em pontinho baixo, a parte da frente, também. Agora, gente, eu tô fazendo um detalhezinho aqui, que é opcional, mas eu acho que fica um acabamento bem bonitinho. Aqui, onde eu comecei a fazer o ponto baixo, eu coloco o meu fio, e com a outra cor, a cor cinza, eu vou percorrer em ponto baixíssimo. Fica um detalhezinho bonitinho. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, onde eu fiz o pontinho baixo, olha, no mesmo lugar. Com a mão leve, não puxa muito, pra não repuxar, né? Olha, e vou fazendo ponto baixíssimo. Olha, bem no lugarzinho onde eu fiz o ponto baixo. E vai ficando assim. Eu acho que fica um detalhezinho bem bonitinho, né? Então, nós vamos percorrer assim, vou dar a volta na alcinha, aqui na frente. Gente, em todo lugar onde eu fiz o ponto baixo, agora, eu vou fazer esse detalhezinho do ponto baixíssimo. Olha, pessoal, contornei toda a volta com o ponto baixíssimo, as alcinhas, né? O botãozinho, gente, eu vou pregar assim, olha, não retinho. Por isso que nós fizemos a inclinação na alcinha, pra quando a gente abutuar aqui, ela ficar com essa inclinação. Olha. Agora, eu vou pregar meus outros dois botõezinhos e volto com ele pronto. Olha, pessoal, terminei e ele ficou assim. Eu coloquei aqui a aplicação de dois gatinhos, né? Porque a proposta aqui é menininho e menininho, a gente não pode enfeitar muito, né? Só que esse macacãozinho, ele é unissex, gente. Vocês podem mudar as cores e fazer pra menininha também. Olha, de um novelo do azul, que foi a nossa cor principal, que nós usamos mais. Ainda me sobrou isso. Do cinza e do branco, né, gente? Foi quase nada. Então, essas duas cores aqui, vocês podem fazer até mesmo com sobras de linha. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem mais essa aula. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.